Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso e Beleza Pura com vocês. Esse que vos fala é Melk Pureza. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de protocolos em exame de tomografia computadorizada. Se você perdeu a primeira parte desta aula, o link está aqui em cima, na playlist você pode estar assistindo a aula anterior. Lembrando também que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você já se inscreva, curta, compartilhe e não esquece de comentar se você está gostando dessa videoaula. Lembrando também que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode estar fazendo na área da tomografia ou área de raio-x ou até mesmo de ressonância magnética. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Abdômen superior, tá? Percebe-se que tem abdômen superior e abdômen inferior. Você tem que ter muito cuidado quando você for fazer isso, tá bem? Porque algumas vezes o protocolo estiver específico, abdômen superior. Aí você tem que tomar cuidado para você não fazer o exame errado, tá bem? Porque às vezes vem dizendo o protocolo T7, abdômen total, sem contraste. Aí você já vem abdômen rotina. Por quê? Tá aqui, ó. Abdômen rotina sem contraste. Aí você vai fazer o exame do paciente. Agora, tem que ver, porque tem a opção aqui também, ó. Tem a opção cálculo e tem nódulo hepático. A opção de nódulo hepático, a gente vai ver no vídeo que a gente está fazendo da série de tomografia. Passo a passo eu vou mostrar para vocês como é que faz quando houver o exame de nódulo hepático, tá bem? Mas ele é um exame totalmente diferente desse abdômen rotina sem contraste. Cálculo sem contraste, a horta. Então, os protocolos estão todos aqui. Se for pelve, vem ter bacia, bacia, rotina, pelve e quadril. Tem que tomar cuidado, gente, porque cada protocolo desse é específico para o que o médico está pedindo. Se o médico está pedindo quadril, você não vai colocar pelve e rotina, você vai colocar quadril. Se ele está pedindo bacia, você coloca bacia. Ah, por quê? Você pode colocar pelve, o médico pode até aceitar, mas não é o que... Mas não foi o que ele pediu, ele pediu bacia. Então, você tem que tomar muito cuidado com os protocolos que você usa para fazer os exames. Aqui, os protocolos de braço e antebraço, cotovelo, estão todos aqui também. Olha uma coisa interessante, não está especificando se é direito ou esquerdo. Você passou o mouse aqui em cima, ele vai te dar os protocolos. Vai estar tudo aqui, braço, antebraço, rotina. Cotovelo, rotina. Mão, rotina. Punho, rotina. Ah, vai estar tudo aqui. Você vai só ter que especificar bem aqui nessa opção. Você vai vir bem aqui em recom, ele vai abrir uma outra parte e aqui você vai escrever. Direito. Ou você vai escrever esquerdo. Venha conforme estiver pedindo. Mesmo sistema do membro inferiores. Coxa, perna, rotina, joelho, rotina, pé, rotina, tornozelo, rotina. Vai estar tudo aqui também. Eu estou falando de protocolo de pessoas adultas, certo? Porém, o tomógrafo, ele te dá a opção também, ó, shield. Ele vai dizer que tem protocolo para crianças, que são, segue o mesmo padrão que nós acabamos de ver. Tá? Segue o mesmo padrão. Agora, é importante, quando você escolher o protocolo do seu paciente, você orientar o equipamento que você está usando, informando qual é a orientação do seu paciente. O seu paciente está com a cabeça em direção ao Gendry? O seu paciente está em decúbito ventral? Ou decúbito lateral? Ou decúbito lateral? É, você precisa orientar o seu equipamento. Qual é a orientação do seu paciente? Tá? O paciente está fazendo o exame de seios da face. Ele está entrando com a cabeça em direção ao Gendry. Beleza. Caso você faça o posicionamento de tórax, o paciente entrando com a cabeça em direção ao Gendry. Esse é o protocolo, certinho. Porém, quando o paciente entra, o que acontece? A cabeça do paciente está aqui e o tórax está para cima, ou seja, está de cabeça para baixo. O que você vai fazer? Você vai vir bem aqui nessa opção, tá vendo? É uma seta, você clica nela e ele vai possibilitar fazer com que você consiga mudar essa orientação da mesa. Por quê? Porque se tiver aqui e o protocolo já estiver rolando, aqui ó, ele não vai deixar você mudar a orientação, porque o protocolo já está rolando, né? Mas se você fez a primeira sequência, o primeiro topograma, vai fazer o primeiro topograma, ele vai liberar para você a opção ainda e você vai conseguir mudar a orientação que o seu paciente está entrando de acordo com o Gendry. Caso fosse uma anjo, você ia clicar aqui na opção vascular, tá? Ele tem uma opção vascular. Você clica na opção vascular e você vai ter os protocolos de anjo, né? Caso o médico peça, tá bom? Ficou claro para vocês aqui o protocolo que eu estou mostrando para vocês, tá bom? É bem simples, não tem muito segredo não. Eu só estou mostrando essa aula aqui para vocês, porque muitas pessoas estavam pedindo saber o protocolo, como é que monta o protocolo. Ah, você não monta o protocolo. Quem monta o protocolo é um médico radiologista. Ou tem um especialista que monta o protocolo. Na maioria das vezes, os protocolos, eles já estão prontos, tá bom? Você não vai precisar saber, dominar, como é que eu monto o protocolo, preciso saber. Você precisa entender os protocolos sim, entender os posicionamentos e os protocolos você precisa entender para você poder executar um exame bem feito, tá bom? Mas na maioria das vezes, os protocolos já vêm pronto. Agora, uma coisa que você precisa saber é o tempo de contraste no corpo do paciente que você precisará soltar a sequência. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a imagem está um pouco embaçada, mas você precisa saber. Você precisa dominar isso aqui, ó. Delay. O que é o delay? O delay, ele é o tempo, ele é o intervalo de tempo que o tomógrafo vai usar para poder soltar a sequência e exibir essa imagem. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, dessa videoaula. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilhe, comenta se você está gostando dessa videoaula. E não esquece de ativar o sininho para todas as notificações. E não esquece de mandar esse vídeo para alguma pessoa também que você sabe que está tendo dificuldade em protocolo de tomografia. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau.